Os vereadores voltaram a se reunir para mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Barretos e em meio aos projetos que constavam em pauta, havia o projeto de lei enviado pelo prefeito Guilherme Ávila que estima a receita e fixa despesa do município para o exercício de 2016 totalizando a quantia de um pouco mais de R$ 475 milhões a serem distribuídos junto às secretarias. O líder do prefeito na Câmara, vereador Carlão do Basquete, destacou a necessidade não só de aprovar o projeto mas também de acompanhar a destinação dos montantes destinados a cada secretaria além do trabalho de fiscalização destes gastos. Nesse orçamento aqui, o prefeito tem que dizer aonde ele está gastando dinheiro. Ele tem que falar no esporte vai tantos por cento, na cultura tantos por cento, na saúde por lei federal e é 18%. E na educação, os 25%. Nas outras pastas, o prefeito coloca o que convém, mas nessas duas não, é lei federal. Então, a importância de dizer que o orçamento vai ser votado hoje, até porque se não for votado um ano antes, esse dinheiro não tem como gastar. O vereador Luiz Humberto de Campos Sarte, o Capetinha, trouxe para a Câmara a resposta que recebeu do Ministério Público sobre uma ação que ele teria protocolado contra o município na contratação de uma empresa para palestra, além de comentar também decisões do Tribunal de Contas. E foi uma licitação que a própria Ministério Público pediu para cancelar. Uma licitação, no meu ver, foi fraudulenta e suspendeu todo o contrato, que inclusive, dia 1º de setembro, tivemos uma audiência no Ministério Público. Vai estar em breve a decisão da juíza. E agora, recentemente, uma denúncia deste vereador também ao Tribunal de Contas, que deu parecer pelas irregularidades diante do fato ali apresentado. No aspecto da saúde, o destaque ficou por conta do vereador Almir Neves, que anunciou a quinta edição do Mutirão da Catarata, onde estarão sendo realizadas 1.300 consultas e outras 300 cirurgias, zerando a demanda no município. Ali, com a carreta que será localizada em frente ao postão, e serão feitas 300 cirurgias no interior da Santa Casa. Esse é um projeto que o nosso prefeito Guilherme encampou, e está trazendo um benefício, ou seja, devolvendo a visão para milhares de pessoas que já foram passadas por essa cirurgia de catarata. Já a vereadora Marlene Fachin cobrou do Executivo o início da construção da 2ª unidade do Centro de Convivência do Idoso, o CCI, que é um compromisso do governador do estado com o município, e também a implantação de concertinas nas escolas da rede pública municipal. Se tem realmente previsão para a construção desse CCI, uma vez que Barreto só tem um CCI e completamente lotado, e a procura pelas famílias é muito grande. Paralelo a isso, fiz um outro requerimento também, solicitando a possibilidade de se colocar as concertinas, que são as cercas elétricas em forma de espiral, nas escolas, porque as escolas voltaram a ser motivo de pessoas que entram e destroem as escolas. Obrigado. 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 Obrigado.